Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. E quando a gente vê a imprensa brasileira falando alguma coisa, a gente já duvida, a gente, né, se você tem um mínimo de intelecto e você vê lá uma notícia G1, veja, Folha de São Paulo, né, você leu, a primeira coisa que você faz é duvidar pra depois fazer a sua avaliação, né, se você tem um mínimo de intelecto, né, se você não tem nenhuma deficiência mental, você vai fazer isso. Agora, se com a imprensa brasileira, que tecnicamente a gente ainda não tá em um processo de dentadura, se é o que você me entende, sabe, dentadura, aquilo que quem não tem dente usa na boca e se usa pra mandar na população sem que a população tenha escolha, então a dentadura. Se aqui no Brasil a gente ainda não tá numa dentadura, não dá, no jornal nacional fala boa noite, é melhor você abrir a janela pra ver se é noite mesmo, lá, as coisas lá da Venezuela talvez seja mais difícil ainda, né, você não fica com o pé atrás, você fica com o corpo todo atrás, você fica, né, extremamente desconfiado do que realmente aconteceu. E olha isso aqui, Joselite Ramírez, a principal autoridade em políticas de criptomoedas na Venezuela, foi removido do seu cargo pelo presidente Nicolás Maduro, inclusive Ramírez teria sido preso de acordo com a imprensa venezuelana. Ele é acusado de participar de um esquema para roubar dinheiro das negociações petrolíferas do país. Ó, então a gente tá falando aqui de um caso de corrupção, será mesmo? Né, eu não sei, eu não sei, como eu disse pra vocês, eu não consigo acreditar de primeira. Ó, de acordo com um artigo do Diário Oficial publicado pelo governo venezuelano, a fonte ultra confiável, a remoção afeta não apenas Ramírez, mas também uma parte significativa da equipe de gestão da instituição, pois exige uma reestruturação abrangente da Superintendência Nacional de Criptoativos e Atividades Relacionadas. Embora o presidente Maduro não tenha emitido uma declaração oficial para a remoção de Ramírez, a informação que ganhou maior força é o seu alegado envolvimento em atos de corrupção. E de acordo com a mídia venezuelana, últimas notícias, ele foi preso pela Polícia Nacional Anticorrupção após a emissão de um pedido de processo judicial contra uma série de cidadãos que poderiam estar envolvidos em atos graves de corrupção administrativa e desvio de fundos. Né, então, é aquela coisa, é a mesma coisa que falam assim, ah, lá na China, tá acontecendo protesto por parari e parará, parari e parará. Tá, não, beleza. A gente vê aquilo, a gente entende o que tá sendo dito, a gente não tem como auditar, mas também não tem como confiar totalmente. Então, gente, coisa que vem desses países aí avermelhados, né, do regime aí, dos dentes postiços, aí, né, a gente só sabe que o cara foi preso. Agora, o que ele realmente fez, talvez a gente nunca vai saber. Só que a gente sabe, de fato, é que o governo, não o povo venezuelano, tá, mas o governo venezuelano é contra a Bitcoin, é contra a criptomoeda. Se eles, em determinado momento, chegaram a proibir, as pessoas usavam mesmo assim, daí eles falaram assim, bom, eu não tenho como prender o país todo. Então, eu vou permitir, né. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Ocorreu uma desobediência civil a tal nível de que não adianta. Você vai fazer o quê? Você vai lá na loja do cara falar assim, ó, você não pode aceitar a Bitcoin. Você vai virar as costas, o cara vai passar a aceitar. Não tem o que fazer. Você prende umas e todos os outros. Não tem o que fazer. Tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.